E olha, o Dicastério para a Causa dos Santos, no Vaticano, anunciou que reconhece a irmã Adélia como serva de Deus. Isso significa que pela Santa Sé, se não tem nada que impeça a realização da causa de beatificação e canonização da religiosa. E sobre esse assunto, eu vou conversar agora ao vivo com a Simone Oliveira, que está de volta aqui no Pautas da Igreja. Simone, é com você. Olha, Keice, para nós, pernambucanos, a irmã Adélia já é santa há muito tempo, principalmente para uma comunidade na periferia de Santa Luzia, que fica no bairro da Torre, na Zona Norte, onde a irmã atuou junto com as pessoas para a causa da moradia, dignidade para a população pobre. A irmã Adélia também lutou junto aos povos originários de Pesqueira, um município que fica no Agreste Pernambucana, a 215 quilômetros do Recife. É em Pesqueira, no distrito de Simbres, que a irmã Adélia teve visões de Nossa Senhora das Graças, onde tem o santuário. A superiora da religiosa da instrução cristã, através das redes sociais, falou sobre o anúncio do Vaticano. Vamos acompanhar. É com imensa alegria e gratidão ao nosso bom Deus, que nesta quinta-feira, 22 de fevereiro, recebemos o anúncio do Dicastério para a causa dos santos, que reconhece a nossa irmã Adélia, serva de Deus, declarando assim que pela Santa Sé não há nada que impeça a realização da causa de beatificação e canonização da religiosa. Nós, religiosos da instrução cristã, juntamente com a diocese de Pesqueira, aguardávamos com expectativa por esta boa notícia e rendemos graças ao nosso Deus. Esse título é, de fato, um reconhecimento para aquela que buscou ser em toda a sua vida. Agora tem o início da fase de ocesana, do processo de beatificação e canonização. Keice, eu volto com você no estúdio. Tá ótimo. Então, Simone, muito obrigada. Um ótimo final de semana e até segunda-feira. Até segunda-feira. Tchau, tchau.